Olá, olá pessoal acompanhando aqui no sucesso do momento, sejam todos bem-vindos. Vamos estar conhecendo o Clip Clap que está pagando, já tem um total de 9 dólares e 3 centímetros. Como vocês podem estar observando, o Clip Clap é bom demais. Você saca a partir de 15 reais, que é o valor mínimo, 15 dólares, quer dizer 15 dólares, viu pessoal, para sua conta Paypal. A outra opção é para estar enviando recargas para celular com o valor obtido. Para começar muito bem o Clip Clap, você pode estar digitando esse código aqui, são 10 dígitos numéricos, 5745750829. Repetindo, vou estar deixando a descrição deste vídeo, 5745750829. Lembrando que você vai estar vendo nessa opção aqui, recompensa embaixo, e resgatar. E está digitando esse código para estar começando muito bem o seu Clip Clap. Dentre elas, várias opções aqui, você vai acumulando os bauzinhos, vai abrindo os bauzinhos, e vai ganhando essas recompensas que estão mais aqui embaixo. Ao bater a meta, você clica e vai estar ganhando a recompensa do sorteio no momento esperado, né pessoal. Tem a roleta especial, que é a roleta da sorte, que é o Mega, o Meg Spin, para você, você está concorrendo, dentre esses valores, que são eles. Tem um cento, cinco cento, dez cento, trinta cento, cinquenta cento, um dólar, três dólares, cinco dólares. Olha que legal, que bom, bacana demais, para você estar concorrendo a cada, a cada sete dias. Você pode estar observando aqui mais embaixo, os segundos correndo. Daqui quatro dias, vinte e três horas, e trinta minutos, e trinta segundos, estarei concorrendo a mais um Mega Spin. O Look Spin também é outra opção que você tem por aqui. Um giro da sorte grátis. Em cada cinco horas, o informativo, quando a conta de giro estiver cheia. Olha que bom, hein pessoal. Então são muitas novidades, como vocês podem estar observando aqui, dentre elas também, o Spin, você pode estar utilizando. Valeu, tchau, tchau.